A quanto tempo não vejo tua cara Nem sei se eu quero te ver Tua lembrança ainda é muito clara Eu não consigo esquecer Não adianta chorar, me iludir Você não vai voltar Foi bom enquanto durou E valeu O que passou já passou Não faz mal Eu tô carente mas eu tô legal Não faz mal Eu tô carente mas eu tô legal E quantas noites eu juro que te amo Ou que estou com você Estou com você Mas eu acordo sozinha Perigo O que é que eu posso fazer E não adianta tentar Me iludir Não quero mais você Foi bom enquanto durou E valeu O que passou já passou Não faz mal Eu tô carente mas eu tô legal Não faz mal Eu tô carente mas eu tô legal E você está contando pras amigas Do seu jeito Todas nossas brigas Como eu fui um dia acreditar em você Acreditar em você E quando eu pensei Que a gente até podia Você jogou um balde de água fria Ai meu Deus Eu fui acreditar em você E você está contando pras amigas Do seu jeito Todas nossas brigas Como eu fui um dia acreditar em você Acreditar em você E quando eu pensei Que a gente até podia Você jogou um balde de água fria Ai meu Deus Eu fui acreditar em você Não faz mal Eu tô carente mas eu tô legal Eu tô Não faz mal Eu tô carente mas eu tô legal Não faz mal Eu tô carente mas eu tô legal Não faz mal Eu tô carente, mas eu tô legal Eu tô legal Eu tô legal Eu tô legal